Música Salve salve menazada, aqui é o Kima Bom galera, hoje eu vou trazer um mapa novo né, que também chegou nessa segunda parte da atualização do Crossfire Mobile E é o Zona 13, um velho conhecido da galera do Crossfire NA, do Crossfire AL Em si gente, é um mapa já ó, de longa data também, quem não conhece esse mapa aqui né E hoje eu vou fazer uma review dele, já estou entrando nele aqui, já conectando no mapa né E vamos fazer uma review do mapa e vamos fazer também uma review dessa nova AR-15 Pois é gente, AR-15 tá, o Crossfire Mobile está dando peças dela né, em missões diárias né Eu vou fazer uma review junto com vocês né, vamos primeiro começar na review do mapa Gente, o que que mudou, o que que não mudou no Zona 13 Lembra dessa caixa aqui gente, essas caixas aqui, tinha uma passagemzinha que você passava por aqui Ia lá e conseguia né, subir né, não subia não, você só atravessava por dentro e tava dentro Agora não, agora tem... Não transformei em mutante Não tem problema não Na primeira... Tá? Que rápido Aquilo ali era aberto gente, aquela passagem ali era aberta Pra cá, não mudou nada Né Aqui eu já tinha visitado, já joguei esse mapa ontem né Aí eu tava analisando ele antes de fazer um vídeo gravando Porque eu queria gravar com o pessoal, fazer uma salinha Mas, vamos lá Gente, como sempre né, eles trocaram aqui um degrau, eles botaram uma rampa né Deixa eu ver o que mais que mudou aqui, na visão do alto O ônibus vai continuar a mesma coisa Opa, vamos subir aqui Tem isso aqui Ih, virei Ih, virei, riru A janela continua Só não sei se dá pra subir no lajão Ah, porra não Vamos caçar o zumbi Vamos caçar a mutante Ih, caraca Ah, foda-se Tá indo rápido essa porra Gente, em si Ó, aqui botaram mais rampas, lá vendo esse mapa também Gente, em si, o mapa, o mapa zona 13 Não mudou nada, só o que eu falei O que mudou foi algumas coisinhas, né Que botaram rampa pra facilitar a subida Né, e outras eles manteram a caixa Agora vamos pra R15, gente Não confunda a R15 com M41X É totalmente diferente Caraca, que merda Tá esse modo aqui, cara Pô, eu vou colar Olha A R15, gente Ela está totalmente diferente Que tem muita gente comprando A R15 É M41 A R15 é M41X Não é, gente Cada arma tem um jeito Cada arma tem um tipo de potência A M41X Ela vai assimilar realmente A M41 normal Por quê? Até em barulho Essa arma Não pegou, não Até em barulho, gente A arma, ela é muito igual, cara Ela é muito bom, gente Rolaram um Ah, e outra coisa, gente Ó Aqui também Uma coisa Rampa Que não tinha, né Se colocaram Também Eu esqueci de lembrar De essa rampa também Eu tenho jogado ontem Eu joguei uma vez só também Foi rápido Fiz a missão E foi uma coisa Muito rápida Mas em si, gente Ó Eu vou Deixa eu ver se eu consigo Ficar ali Como eu tava tentando Naquela hora O cara tá segurando A barulha Gente Vamos lá Vamos Vamos o que interessa A R15 A R15, ó Como vocês estão vendo Ela tem um barulho diferente Ih, matei sem querer Ela tem um barulho diferente Parece um tiro Um tiro de estalo, né Tipo um estalinho, ó Parece um estalinho Ela faz muito Aquele barulho normal Da M4 Né Realmente Ela é diferente Da M4A1 E diferente também Da M4A1X Não confundam Essas armas Ela é totalmente diferente E ela tá na família Ares, né Ares pente duplo Certo Como De costume, né Ó Ela já contém Um pente duplo Colocou De novo Normal Se der um tiro Tentro pente extra Beleza Não tem mistério Né E o tiro dela Ela é Assim Eu vou falar A potência dela Realmente É mais baixa Do que a M4 Mais baixa Que a M4A1X Eu acho Se tivesse Até porque O que eu falei Potência As duas são iguais Porém A R15 Pra você Se você quer Que gosta de dar HS Com ela Ela é ótima Pra dar HS Porra Pode botar Pode botar Pode botar Que HS É certo Eu estava Eu testei ela No modo Bala Infinita Ontem Foi ontem Não, foi anteontem Porque eu peguei ela Anteontem Antes de virar A troca das missões Agora que entrou Esse modo Granada E o modo Superfaca Beleza Então eu testei No bala infinita E gente Cara Eu gostei Distribuindo HS Com ela E olha Que ela não estava Aprimorada Imagine se tivesse Entendeu Então eu falo assim A R15 Pra Dar HS Ela é ótima E outra coisa Essa arma Ela é meio que inédita Porque Ela não tem no Crossfire AL Ela não tem no NA Entendeu Eu já pesquisei por lá Não tem Não sei se tem no CF europeu Até no próprio CF China Mas Pelo menos no NA Que eu tenho Conta lá Mas a minha conta Tá listinha lá E tem um no No AL Gente Não Ela não tem lá Entendeu Eu aviso a vocês Também É uma arminha Meio que inédita Nunca joguei Nunca tive uma arma Dessa Em Crossfire E ela veio logo Na skin Ares E ela também Vai vir Não se esqueça Gente Vai vir Ela também Acho que é na skin Royal Dragon É Ultimate Dragon Eu vou esperar Ela chegar direitinho Porque aí Se ela chegando Eu aviso a vocês Como sempre Fazendo vídeo Procurem Deixar vocês Muito bem informados Beleza Agora esse zona 13 Gente O mapa ficou muito Ficou Totalmente igual A única coisa Que era bom Que eu gostava Muito de fazer isso Cara Eu era muito aloprado A gente fazia um Tipo Um dava pé Pro outro Aqui E a gente Subia Se fudeu Aqui tinha como Subir Aqui não dá O problema Que não dá Pra fazer isso No mobile Não dá Mas dava pra subir Que ficava aqui Na laje Pô Era maneiro E não E ele não colava Não Não tinha Essa não Ah cara Vou logo pro combate Vou logo pra baixo Vai Vem um Acabar logo Também Esse mapa Aqui Tá Porque Gente Tô fazendo As missões Não esqueçam De fazer Suas missões Gente Que tá Dando A desert Soberana Arma boa Arma top De repente Pra quem quiser Investir No kit Soberano Aí Por exemplo Tá lá Vendendo A cru Que tá Vendendo A cá Compre As duas Arram Pega Desert Faz um kit Soberano Na conta Deixa A conta Top Entendeu Gente Eu não sei Porque A venda Não sei Se a venda Da Vai ser Sazonal Ou não Entendeu Eu não garanto Nada a vocês Não Se ela vai ser Sazonal Ou não Mas assim É bom garantir Já a desert Pelo menos Porque se não Se o kit Ficar Pô gente De boa Depois que eu pegar A cá Eu acho que eu vou pegar Esse kit Pra mim Vou fazer o kit Valeu Então gente Vou finalizar Esse vídeo Foi pra trazer Fazer uma review Do mapa Zona 13 Um velho conhecido Da galera E da R15 Tirando a dúvida De vocês Que eu acho Que eu aposto Que muita gente Tá com essa dúvida Na cabeça Pô A R15 É o que? M4A1 Ou M4A1X Não É uma arma Totalmente diferente Gente É outro tipo De fuzil Só que é da mesma Família da M4 Mas não é M4 E não é M4A1X Beleza? Então gente Voltamos Finalizando aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Dê like No vídeo Se inscreva No canal E aguarde As próximas atualizações Valeu Menosada Fui 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 Fui